Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, matemática pontual 360 graus. Vocês viram que na aula passada a gente gravou um pouquinho de porcentagem, um pouquinho de operações, então eu sempre vou falando as duas matérias ao mesmo tempo, porque essas duas dá para juntar. Por exemplo, eu não juntaria aqui com vocês regra de 3 com porcentagem, por exemplo. São ideias separadas que você tem que aprender em blocos separados. Agora não, tem conteúdos que você deve juntar. Deve porque isso vai ajudar na sua forma de aprendizagem. Lembrando que aqui a gente não está preocupado em jogar conteúdo, conteúdo, conteúdo. Não, estamos preocupados sim em você aprender. Então é claro que eu tenho que estar preocupado como essa ideia vai fixar na sua mente. Então tudo que eu for passando aqui para vocês, eu estou preocupado como ela está sendo construída na sua mente. Quem já me conhece pelo raciocínio lógico, me conhece pelos cursos de matemática, tem certeza que vocês já entenderam como é que funciona a metodologia. A metodologia é que eu estou preocupada com a construção do conhecimento na sua cabeça. Não é só passar conteúdo, é como esse conteúdo chega na sua cabeça e também como ele fixa dentro da sua mente. Ok? Então vamos lá. Então, nós falamos um pouquinho de porcentagem, tá? E agora nós vamos voltar um pouquinho para operações com números reais, tá? Primeira coisa, olha só. O que seriam os números reais? Então, olha só. Imagina, gente, é claro que isso aqui, ó, tá? Claro que isso aqui é uma coisa assim, não é exato isso aqui, tá? Mas é só para você ter noção. Ó, se eu tivesse o seguinte, ó, o mapa do Brasil, quem está aqui dentro, isso aqui vai ser os números naturais, tá? O que quer dizer os números naturais? Tá? Naturais. Ó, naturais é o número 0, 1, 2, 3, e assim, são os números positivos. São os números inteiros positivos, tá? Então, os números inteiros positivos. Aí, alguns livros consideram o 0 como natural, outros livros dizem que não é natural o 0, tá? Então, no seu concurso, ele não vai poder pegar nisso aqui, porque isso aqui existe em divergência entre os próprios doutrinadores, tá? Então, olha só. É, esse aqui, na bandeira, isso aqui são os números inteiros, tá? Quem seriam os números inteiros? Os números inteiros, ó, aqui, ó, os naturais estão dentro dos inteiros, tá? Aqui, ó, esse aqui também é um número inteiro, é como se eu tivesse menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Isso aqui são os números inteiros, e aqui também continua, esses números são infinitos, tá? São infinitos, tá? Então, números inteiros, tá? Que a gente representa pela letra Z, e aqui, n de natural, ok? Aí, existem os números, ó, os números racionais. Os números racionais, tá? Racionais são, geralmente, as frações, tá? Então, por exemplo, essas, é claro que eu estou te explicando aqui, quem é matemático, eu sou matemático, é, algumas pessoas, não, mas não é bem assim, não sei o que, só que eu quero que você tenha noção disso aqui, é só para você ter noção, tá? Noção do que que é o que? Porque tem gente que, professor, o que é o número real? O que é isso? Eu estou te explicando. Então, olha só, os racionais seriam todos aqueles números que eu consigo escrever como fração. Por exemplo, racional seria isso aqui, ó, racional, tá? Seria a parte de cima aqui da bandeira. Então, ó, isso aqui são os números que, por exemplo, um número natural, ele também é um racional? É, porque eu posso escrever o número 3 como fração? Posso, é só botar 1 embaixo. 3, 3 está como fração. Todos os números que eu consigo escrever como fração, eles são racionais. Tem os números irracionais, tá? Irracionais. São os números aqueles que eu não consigo, por exemplo, 0,6, é, 6, é, raiz quadrada de, raiz quadrada de 2, por exemplo, é 1,14, 15, parará, parará, isso aqui é um número irracional. Eu não consigo transformar isso aqui em fração, tá? Porque esse número aqui é um número infinito, tá? Ou seja, uma hora é 1, depois é o 4, depois é 1, depois é 5, depois é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele não tem um padrão. Porque se ele tivesse um padrão, eu consigo transformar em uma fração. Mas os números que não tem padrão, eu não tenho como transformar. Eles são considerados irracionais. Então, aqui, ó, os irracionais é como se fossem essa, o mastro da nossa bandeira. Considerando isso aqui seja a nossa bandeira do Brasil. Irracional. Certo? E tudo isso aqui, ou seja, a bandeira junto com o mastro, tudo isso aqui são os nossos números reais, tá? Aqui são os números reais. Números reais são tudo isso, tá? São todos esses, a junção de tudo isso são os números reais, tá? O que que os examinadores gostam disso? O que que eles gostam? Eles gostam de mexer com, principalmente, com esse aqui, ó. Esse aqui é o que eles mais gostam. Eles gostam de mexer com as frações. Porque nessas frações aqui, ó, entra também o quê? Entra os números decimais, tá? O que que seriam os números decimais? Aqueles números assim, ó, 0,7. Isso é um número decimal. Um número com vírgula. Ok? Um número com vírgula, ele é um número decimal. Então, ó, olha só. Números decimais. Então, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, o que que eu tenho que saber dos números decimais? Primeiro, você tem que saber a soma. Como é que eu somo números decimais? 0,08 mais 0,3. Como é que eu somo isso aqui? Para eu somar esses dois números, quando eu vou somar decimais, lembre-se que eu tenho que somar, tem que ser vírgula abaixo de vírgula, tá? Vírgula abaixo de vírgula, sempre, sem exceção. Então, ó, aqui a única restrição é que seja vírgula abaixo de vírgula. Então, vai ficar abaixo 8, abaixo 3, abaixo vírgula 0, 0, 38. Ok? Então, e se eu tiver 1,2 mais 0,03? Como é que seria? Só fazer, ó, 1,2, 0,03. Lembre-se de vírgula abaixo de vírgula. Então, vai ficar 3, 2, 1, 1, 1, 23. Ok? É importante vocês relembrarem isso aqui, porque vai ter vezes que você vai ter que somar decimais na sua prova inteira de matemática. Isso não é aqui. Provavelmente, eles não vão te cobrar isso isoladamente. Eles vão dizer, gente, quanto é essa conta mais essa? Não, mas essa conta, ela está embutida em algum cálculo matemático que você faça durante a prova. Às vezes, pode ser uma questão de geometria, pode ser uma questão envolvendo porcentagem, depende onde, mas o cálculo em si é isso. Você tem que saber que, para somar e para subtrair, nós temos que colocar vírgula abaixo de vírgula. Ok? Vírgula abaixo de vírgula. Então, e se eu fizesse assim, ó? 1,3 menos 0,5. Como é que eu faria? Vamos lá, 1,3 menos 0,5. 1,3 menos 0,5. Como é que eu faço? Aqui, ó, é do mesmo jeito que a gente faz, ó. O 3 pode diminuir 5? Não, então pede emprestado. Pediu, ficou 13. 13 menos 5, 8. Aqui ficou 0. 0 menos 0, 0. E agora abaixa a vírgula. Pronto, é igualzinho. Então, para somar e para subtrair, não esqueçam disso. Vírgula abaixo de vírgula. Certo? E agora, e se fosse multiplicação, tá? Isso aqui eles adoram. E divisão de decimal. De números decimais. Então, por exemplo, vamos ver um caso de multiplicação. 0,3 vezes 0,008. Ó. Se eu quisesse fazer essa conta aí, 0,3 vezes 0,08. Vamos primeiro transformar a professora. Na hora da prova, eu não decoro tanta regra. Então, vamos fazer de forma que a gente não precise decorar. O que quer dizer 0,3? Isso aqui é 3 sobre 10. O que quer dizer 0,008? É o número 8 sobre... Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, quer dizer que tem 3 zeros embaixo. Certo? E agora, o que eu faço? 3 vezes 8, 24. Sobre 1, 2, 3, 4. Por que 4? 3 daqui com 1 daqui. Zeros. Agora, eu faço a vírgula... Ó. Agora, eu vou fazer o caminho de volta. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula volta 4 casos. A vírgula, quando ela não aparece, é porque ela está no final. Certo? Então, vai ser, ó. 1, 2, 3, 4. Vírgula, 0. Ok? Agora, tem caminho mais rápido? Tem. É só você fazer, ó. 3 vezes 8, 24. E agora, eu conto, ó. 1, 2, 3, 1. Ou seja, 4. 1, 2, 3, 4. O que foi que a gente fez aqui? Acabou. Então, é só você multiplicar. A gente chama de multiplicar os números significativos. Ou seja, 3 vezes 8, 24. E eu volto aqui 3 casas, aqui 1. Então, na verdade, eu vou voltar 4. 1, 2, 3, 4, 0. Ok? Então, se a gente tivesse assim, ó. B. B. 1, 2 vezes 0,02. Não, vou botar 0,22. Como é que eu faço aqui, ó? Do mesmo jeito. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Eu posso multiplicar 22 vezes 12 e contar os números depois da vírgula. Ou, o que quer dizer 12? 1,2 em fração. 12 sobre 10. O que quer dizer isso aqui? 22 sobre... Eu tenho dois números depois da vírgula. Então, quer dizer que eu tenho dois zeros embaixo. Certo? Então, olha só. Aqui vem a explicação. Olha só. Eu não estou transformando... Eu não vou transformar esse número aqui em fração. Lá em cima, ó. Agora, a gente está treinando multiplicação de fração. Para vocês verem como as coisas estão todas amarradas. O que era decimal se transformou em fração para depois voltar para decimal. Ou seja, ela é uma matéria só. Você concorda que eu vou multiplicar os dois números entre aspas significativos e eu vou depois, ó. Eu vou voltar a quantas casas? 3, ó. 1, 2, 3. Então, eu posso multiplicar 12 vezes 22. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 2. Dá 4, 6, 2. 2, 6, 4. Eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3. Então, vai voltar. 1, 2, 3, 0. 0,264. Ah, professor. E se eu quisesse ter feito direto? Pode. É só multiplicar 12 vezes 22 e voltar 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 0. Vocês viram aí mais um caso. Ok? E se eu colocasse 1,2 dividido por 0,03? Como é que eu faria agora a divisão? Olha só. Para você fazer a divisão, você sempre vai fazer o seguinte, ó. Eu vou, eu pulo, na verdade é o seguinte. Para eu dividir, eu tenho que fazer sumir essa vírgula aí. A vírgula não pode ficar nem em cima nem embaixo. Então, olha só. Se eu fizer essa vírgula aqui andar uma casa para a direita, embaixo ela vai andar uma casa para a direita também. Mas eu te pergunto, ela vai sumir? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Embaixo está obrigando a andar duas casas para a direita, para que a vírgula suma. 1, 2. Porque quando ela vier para cá, para o final do número, a vírgula some. Certo? Então, ela vai andar. 1, 2. Andou. Aí, lá em cima também vai ter que andar 2. Então, estava aqui, ó. A vírgula estava aqui. 1, 2. 120 dividido por 3. Quanto é 12 dividido por 3? 4. Com 0 do lado, 40. Quer dizer que 1,2 dividido por 0,03 é 40. Podem pegar uma calculadora e verificar que vocês vão encontrar esse mesmo valor. Ok? Ah, professora, e como é que eu divido 0,006 dividido por 0,2? Ó. E aí? Lembrando que eu tenho que fazer a vírgula sumir. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, para a vírgula sumir em cima, ela tem que andar 3 casos. Então, embaixo, ela também vai ter que andar 3. 1, 2, 3. Eu coloco dois zeros, porque a vírgula estava aqui. Ela vai andar 1, 2, 3. Por que 3? Porque ela em cima andou 3, para que ela suma. Posso dividir 6 por 2? Pode. Dá 3. Aqui ficou isso, ó. Tem sentido isso aqui? Não. É porque aqui tem 1 também. Lembre-se que toda divisão, o menor número que vai dar é 1. Não tem como uma divisão dar 0, tá? Toma muito cuidado com isso. Eu não posso colocar 0 aqui. 6 dividido por 2 é 3 e aqui ficou 1. Agora sim, ó. Isso aqui é 3 sobre 100. Se eu quiser voltar. Se eu quiser em porcentagem, eu já tenho 3%. Se eu quiser voltar para decimal, é só contar, ó. 2 zeros, a vírgula, volta lá em cima quanto? 2 casos. Então, ela estava aqui. Volta 1, 2. 0,03. Ok? Então, toda vez que for dividir para decimal, ó. Multiplicar com decimal, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico normalmente, tá? E eu conto quantos números tem depois de cada vírgula. A quantidade de números que tiver depois de cada vírgula é a quantidade de casas que essa vírgula vai voltar. Sempre voltar. Certo? E na divisão, lembre-se que eu tenho que fazer sumir a vírgula. Então, eu faço, eu equilibro aqui primeiro a minha fração. Depois que eu equilibrei, eu faço a conta. E se for o caso, eu volto para onde estava. Ok? Então, tomem muito cuidado com isso aqui. Agora nós estamos vendo um pouquinho de multiplicação e divisão de números decimais. Porque, o que eu falei? Tudo isso aqui, eles estão dentro dos números reais. Tá? E isso aqui, o examinador adora. Ok? Ele adora que vocês, adora que todo mundo saiba fazer essa multiplicação de números decimais. Tanto a multiplicação, quanto a divisão, quanto a soma. Ok? Essa matéria aqui, já não vale a pena a gente cair direto para os problemas. Porque, senão, é muita informação para o seu cérebro. Então, vamos treinar primeiro a conta e depois vocês vão ver como cai em concurso. Vamos agora ver um pouquinho sobre potência. Tá? Potenciação. Olha só, um dos casos mais comuns de potência, olha só, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Toda vez, o que quer dizer 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado? O que quer dizer 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. O que quer dizer 2 ao quadrado? 2 vezes 2. Quantos 2 eu tenho aqui? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, quando a base for igual, eu vou somar os expoentes, 5. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver x elevado a 10 vezes x elevado a 5, isso aqui é igual a x elevado a 15? Perfeito, isso aqui. Porque se a base for igual, é só somar os expoentes, 15. Ok? Isso aqui é na potenciação. E se eu tiver divisão? Vamos treinar aqui, ó. E se ao invés de eu fazer isso aqui, eu tivesse 2 ao cubo sobre 2 ao quadrado? Vamos lá. O que quer dizer 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. O que quer dizer 2 ao quadrado? 2 vezes 2. Posso cortar alguém? Corto esse com esse, esse com esse, fica 2. Qual é o expoente que tem aqui, já que não tem nada? Quando não aparece, é 1. Quanto é 3 menos 2? 1. Quanto é 3 mais 2? 5. Aí eu te pergunto, então quanto seria essa conta aqui? Automaticamente você já tira. 10 menos 5? 5. Pronto. 5. É só subtrair o expoente. Então, divisão com potência, com as bases iguais, base quer dizer o número de baixo, eu sempre vou dividir. É assim que eu vou subtrair o expoente. Certo? Por que que é importante vocês saberem disso? Porque já caiu em concurso, diversas vezes, ele falando qual a metade de 2 elevado a 100. E aí? Como é que você faria 2 elevado a 100 para calcular a metade? O que quer dizer 2 elevado a 100? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 100 vezes. Você vai perder muito. Imagina você calcular metade disso aqui. Aí você vai usar essa ideia aqui. O que quer dizer metade? Dividir por 2. 2 elevado a 100, dividido por 2. Ok? E aí? Como é que eu faço divisão com bases iguais? Olha aqui. E aí? Se a base é igual, o que eu faço? É 2 elevado a 100, menos, quanto aqui? 1. 100 menos 1. Isso aqui é 2 elevado a 99. Pronto. É isso aqui. Já caiu diversas vezes em concurso essa jogada. Tá? E se ele quisesse isso aqui para você? Qual? A quarta parte de 2 elevado a 80. E aí? Agora é a quarta parte. Não é a metade. Porque se fosse metade, a gente já sabia que era 2 elevado a 79. Agora é a quarta. Então, o que ele está pedindo? Pega esse número e divide por 4. Ok? Aí eu te pergunto. E agora? A base está igual? Não. Então, ainda não posso fazer nada. Porque a base não está igual. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar para a mesma base. 4. Isso aqui é 2 ao quadrado. Concordo? Agora ficou a mesma base. E o que eu vou fazer? 2, 80, menos 2. Ou seja, é 2 elevado a 78. Pronto. Está aqui a resposta. Ok? Mais um exemplo. E se eu te pedisse qual a nona parte de 3 elevado a 900? Olha só. Como é que você faria isso aí? E aí? O que vocês pensariam nesse caso? Qual a nona parte de 3 elevado a 900? Isso aqui já caiu também. Nona parte, ele quer que eu pegue esse 3 elevado a 900 dividido por 9. Concorda? Mas as bases estão iguais. Aqui está 3, aqui está 9. As bases são diferentes. Ok? Então, já não posso. Se as bases são diferentes, eu não posso fazer isso aí. O que eu vou fazer, então? 3 elevado a 900. O que quer dizer 9? É 3 ao quadrado. Eu transformei para a mesma base. Olha aqui. Agora sim. 3, 900, menos 2. É só subtrair. 900, menos 2. 900, menos 2. Está me dando quanto? 898. Ok? E aí, vocês viram aí. É claro que eles não vão pedir para você calcular isso aqui, não. Em nenhum concurso. Nem esse, nem esse, nem esse. Eles vão colocar como gabarito uma dessas. Por exemplo, essa aqui, você encontraria ela com um gabarito. Ah, é 2 elevado a 99. D é 2 elevado a 500. É 2 elevado a não sei o que. É isso que eles colocariam, tá? Eles não vão pedir. Eles não são loucos de pedir para você fazer essa conta aqui gigantesca. Tá? Isso aqui também, ó. 2 elevado a 78 é um número gigantesco. Imagina 3 elevado a 898. Você vai perder um tempinho bem razoável nisso aí. Então, coragemmente, a gente mexe com potência. Isso aqui quer dizer potência, tá? Isso aqui é uma potência. Aí, o que vocês têm que saber basicamente de potência? É isso aqui. Então, nós vimos aqui um pouco de decimal. Transforma operações com decimais. Lembrando que operações com decimais está dentro de operações com números reais. Ok? Está dentro de operações com números reais. Aí, nós vimos multiplicação, divisão, soma, subtração. Disso aqui. Daqui a pouco, a gente vai ver um pouquinho sobre fração. Tá? Fração também é importante. E potenciação. Potenciação é quando tem potência. Por que eles cobram isso aqui? Porque eles sabem que a grande maioria das pessoas esquecem essas regrinhas aqui. Essas regrinhas aqui, a gente aprende lá no início da matemática. E aí, o que acontece? Acaba caindo no esquecimento. Então, é aí que os examinadores adoram. Por exemplo, imagina uma pessoa que não lembra nada de matemática se deparar com o item disso aqui. O que essa pessoa faz? O que essa pessoa faz? Concordam? Isso aqui, lembre-se que o examinador é um bom estrategista. Ele sabe pegar onde as pessoas não estudam. Onde as pessoas têm dificuldade. Ele sabe ir diretamente ao ponto. Ele sabe pegar essas pessoas. Então, nós vimos aí, vimos essa questão. Aliás, vimos um pouquinho de potência. O que está faltando a gente ver? Está faltando a gente mexer um pouquinho com fração. Operações com fração. Está faltando a gente mexer com radiciação. Radiciação é aquela história de raiz quadrada, raiz cúbica. É aquela história seguinte. Porque isso aqui está dentro também de números reais. Ok? Está dentro dos números reais. Esse aqui são muito importantes vocês saberem fazer. Porque eles gostam muito dessa jogada aqui com operações com fração e operações com números reais. Eles gostam dessa jogada de fração, de radiciação. Então, quem já fez o módulo de equação de segundo grau, vocês lembram que teve um caso que a gente caiu nessa conta aqui. 3 sobre raiz quadrada de 3. Isso aqui vai ser radiciação, raiz quadrada. Então, como é que... E ele misturou fração com raiz quadrada. Como é que eu faço para fazer essa conta? Raiz quadrada não pode ficar no denominador. O que eu faço? Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. O que é isso? 3 raiz de 3 sobre raiz quadrada vezes raiz quadrada vai me dar o número que está lá dentro. Corta, corta, raiz de 3. Tá? Então, essas jogadas, esses detalhezinhos aqui, ó, que as pessoas esquecem. E é aí que o examinador está de olho. Ele está de olho nessas pessoas que ficam esquecendo esses detalhes. Porque, às vezes, você faz uma questão toda, faz uma questão, faz uma questão. Aí, quando chega lá no final, se depara nisso aqui. E aí, como é que você sai? Se você chegar numa questão lá, você fez uma questão, seja lá de qual matéria for, e lá no final se deparou com essa conta aqui, ó. 7 raiz... Vou botar 21. 21 raiz de 7. E aí? Adianta você saber fazer toda a questão se você perder o seu tempo? É porque eles sabem que as pessoas se empacam aqui, ó. E como é que eu faço para sair aqui? Multiplico em cima e embaixo por raiz de 7. Isso aqui vai me dar 21 raiz de 7 sobre 7. Porque a raiz de quadrada vezes a raiz de quadrada dá um número que está lá dentro. 21 dividido por 7, 3. 3 raiz de 7. Pronto. Aí, olha só. Imagina você olhar isso aqui na prova, na sua questão. Aí você se depara aqui. Mas no gabarito é isso. Olha só. Será que daqui, se você não souber fazer isso aqui, você ia imaginar que o gabarito é esse? É isso que eles gostam. Eles gostam exatamente da pessoa olhar aqui, não sabe mais como é que faz, pronto. E erra o gabarito. E o gabarito não tem nada a ver com o número ali. Tá? Então, são essas julgadas, são esses pequenos detalhes que faz você se classificar em concurso. São detalhes. São pequenas contas. E é isso que o examinador fica de olho. Para derrubar essas pessoas que esquecem de olhar o mínimo. Ok? Então, gente, hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.